Esse Tuana aí que todo mundo tá falando que tirou o Corinthians, ganhou do Santos, empatou com o São Paulo, empatou com o Corinthians em casa. Mas ganhar do Santos também não é... É, mas empatou com o São Paulo também. Marca bem, é um time que marca bem, não tem mais bobo no futebol hoje. O Palmeiras sofreu com o São Bernardo também em casa, então não tem mais time bobo no futebol hoje. Se você não preparar, o que não dá é pra você ficar refém a um jogador, né? O Corinthians, um time do tamanho do Corinthians, ficar toda hora, ah, não ganhou porque o Renato não tava. Ah, você tem que se preparar, você tem que estar, você sabia. Você tem hoje um grupo no Corinthians, um analista de sistema que sabe a forma que o Ituano joga. Por exemplo, o Adson não poderia tocar essa bola pra dentro, o Souza, e quando ele fez certo ele bater pro gol, olha, ele vai, não foi pênalti, aí ele mete pra dentro, ó. Ele nem olha. Tudo bem, se ele faz o gol, a gente já tá elogiando também, né? Mas ele nem olha. Mas se ele mete pra trás... O Sérgio era pra trás. O Sérgio era pra trás ali, acho que era o Roger Guedes. O Roger Guedes e tinha mais um. Não sei quem que era. Vamos lá, Souza, vamos lá. Mas tira a sala do Corinthians, Souza. Tá tudo bem pro Corinthians? Sim! Quando perdeu o Ituano, Souza. Isso, não, não tá tudo bem. Não tô falando que tá tudo bem. Tô falando que a gente tem que dar merda pro Ituano. O Corinthians tá sete jogos. Em sete jogos, ganhou dois jogos. Então, não é novidade. Pode ser novidade pra todo mundo. Mas pra mim, não. O Corinthians não vinha jogando futebol. Tanto que você falou que o melhor jogo... Não pode perder um gol desse, ó. Ô, Iroberto, deixa eu falar uma coisa pra você, filho. Você corre, você é bom de bola, você tem 21 anos, você tá aí no Instagram, você é bonito, você é lindo. Minha filha falou que ele quer fazer uma família com você. Eu, tá legal. Mas ô, meu irmão, jogador que se preza, ele pode perder gol nessa hora, velho. Tá bom? É que a gente não tem em pílula o lance aí, porque se tivesse, eu ia falar em cima do lance. Porque eu tô falando uma coisa que não dá, mas tudo bem. Depois eu volto pra falar, vamos lá. Eu acho que o lance dele aí, ele fez o correto. Tirado o goleiro, o goleiro adiantou um pouquinho, mas o segundo lance ali, na jogada do Biro, né, aí ele podia ter chapado no canto, ele bateu forte. Foi o Pedrinho, não foi? Foi o Pedrinho que fez essa jogada? Foi o Pedrinho. Que deu de biquinho pra ele? Que deu de biquinho pra ele. Pedrinho. Toca de biquinho pra ele, aí daria pra ele dar uma chapada, né, tirado do goleiro, né, mas assim, o Corinthians não merecia. Tô com a sua análise. Que defesa essa aí, tá me impedido, hein? Se não dá impedimento, foi pênalti. Se dá sequência, o Gil fez pênalti. Fez pênalti, fez pênalti no atacante. Esse é o lance aí. Obrigado, Natino. Obrigado, ó. Ô, meu irmão, você quer fazer bonitinho em jogo de classificação? Bata-bata. Ó a bola que o Paulinho deu. Ó a bola. Ó, ele poderia ter sofrido o pênalti. Driba o goleiro, velho. Driba o goleiro do lado esquerdo e dá de chapa, rapaz. Driba o goleiro. Agora, vou falar pra você, ó. Agora. E o Paulinho tá fechando. Driba. Faz o gol. Perdeu um gol desse, cara. Tá de brincadeira. Ah, mas tem que dar moral quando faz gol. Mas quando perde, tem que tomar cacete. Por quê? Vocês vão na Globo, vocês vão na SPN, vocês vão na Fox. Aqui não tem, não. Não precisa vir aqui. E não vai vir aqui. E não vai vir aqui. Não, Souza, desculpa. Ó, Driba. Pro lado esquerdo. Você tem o gol sozinho pra fazer, velho. O Paulinho tava voando do lado dele também. Não, não tem que passar bola pra ninguém. Agora, ó. Dê o carrinho. Driba. Em velocidade. O goleiro já tá caindo. Faz o gol fácil. Mano, dá licença. Esse gol aí foi incrivelmente perdido. Era o gol da classificação. Maravilha. Olha, Neto, eu não vou dar mérito ao Ituano, não. É, de mérito no time do Corinthians. Foi uma vergonha. Foi um vexame que o Corinthians fez. E aquela padelona que tem lá, né? Do Cássio, que falhou no gol. Aí, Fábio Santos erra o pênalti. Aí, Fagner, que já tinha perdido na Copa do Brasil contra o Flamengo, eliminou o Corinthians também. Forou quatro. Então, mas o ano passado, Copa do Brasil, tirou o Corinthians fora. É só um minuto. Fagner, Gil também, bateu o pão na trave. Olha só. Fagner, Roger Guedes, todo mundo. Eu. A gente meteu o pau no Victor Pereira, né? Né? Então, é o seguinte. Ué, mas quer dizer que a gente não pode, então, falar a verdade de você, Fagner, dos pênaltis que você perdeu? Você, pra mim, é o melhor lateral direito da história do Corinthians. Ponto. Só. Ponto. Agora, se você não tem capacidade pra bater o pênalti, não bata. Olha, eu não tenho estrutura psicológica. Eu não tenho estrutura pra fazer isso. Porque quando você vai bater o pênalti, eu já sabia que você ia errar. Só na sua batida. Só na sua batida. Você bateu no meio do gol. E quando você bateu no meio do gol, você não tem estrutura. Tá tudo bem, não tem problema. Não bata. Olha, eu não tenho condições de bater. Eu só bato se eu for... Que é 11, né? São 11, né? Eu sou o último. Tá tudo bem. Depois do Cássio. Hã? Depois do Cássio. Depois do Cássio. Nem antes do Cássio. Depois do Cássio. Quando tentar pegar o gol aí do Fagner... Pega pra mim aí, Cascão. Vamos lá, maravilha. Olha, Neto. 43 mil torcedores. O Ituano tá com o time desmanchado até, porque tava pra ser rebaixado. Se safou na última rodada. Por isso, treinador novo. 30 e poucos dias, que entrou no time, mandaram todo mundo em fora. Consegue mexer no time? Dois auxiliar que fica esbravejando do lado. Mas sabe o que que é isso? Você acha certo isso aí, Veloso? Auxiliar que fica esbravejando do lado? Do treinador? Você que... Você é muito mais centrado que eu. Você nunca falhou. Eu já falhei várias vezes, Veloso. Eu tô te confessando isso. Não, eu tô falhando... Você nunca falhou. Eu já falhei. Eu tenho humildade pra falar isso. Você nunca. Eu tenho inveja de ser desgraçado. Desgraçado. Se eu desgraçado. Ô, pode dois treinadores... Dois auxiliares fazerem o que fazem com o Corinthians? Fala a verdade, Veloso. O auxiliar tem que... Auxiliar. Tem que dar conselho. Tem que ver... Falar o que tá havendo do jogo. Mas quem decide... Quem tá à frente é o treinador. Então, vamos lá. Os dois auxiliares. Vocês não viram que o Paulinho tava cansado? Vocês não viram que o Corinthians não tava conseguindo entrar pelos lados? Vocês não viram que o Juliano tava jogando atrás? Vocês não falaram isso? Vocês demoraram 25 minutos no segundo tempo pra fazer substituição? Sabe que vocês não entenderam? Que numa linha de 10 a 1... Não é 4, 4. 10 atrás. 10. 10. O que eu tenho que fazer? Eu driblo 1 e tiro... Eu quebro tudo. Eu driblo 2 e quebro tudo. Eu faço a tabela. Vocês auxiliares não sabiam disso. Os dois auxiliares não sabiam disso. Maravilha. É, aquele tipo esquema goiabada 3 em 1, né? 3 falando quase a mesma coisa. Porque fica aquele auxiliar que não ajuda em nada. Aliás, eu preciso ver se o Fernando Lázio... Depois ele veio falar lá no final do jogo... Olha, o time tem que ter mais ritmo. Então, vai assistir em balos de sábado à noite. Ele quer mais ritmo. Ele quer mais ritmo. Vai treinar, então, na escola da Gaviões da Fiel. Vai na vai, vai. Preto e branco. Vai na vai, vai. Você vai ter ritmo. Vai ter ritmo. Agora, será que ele também, na hora H... Aí eu penso... Será que ele tem condição de tirar o Fagner? Tem meio medo. Será que ele vai tirar o Fagner? Eu não acho isso. Eu acho ele bom treinador. Ele é bom treinador, sim. Mas não está tirando. Paulinho jogou errado. Por isso, Paulinho é aquele cara... Mas eu te falo... Volante surpresa. Quem quiser criticar o Paulinho, pode criticar. Do jeito que quiser. Mas ele foi o cara que mais importante individualmente. Ele fez o gol e deu passe para o outro, velho. Desculpa. Paulinho não foi mal no jogo, não. Desculpa, o Paulinho não foi mal no jogo. Não, o Paulinho não foi mal. Desculpa. É que eu escuto vocês todos. Só, por favor. É assim. Ele cansou. Porque é normal, né? Porque é normal. Então, quando ele cansou, tinha que ter tirado. E ele não viu isso, o Fernando Lázaro. Roger Guedes. Quantos chutes o Roger Guedes deu no gol? Que você lembre do jogo. Fala um. Fera, vai. Não lembro. Um monstro. Nenhum. Quantos chutes o Roberto deu no gol, sem ser o que ele chutou na trave? Só um. Um do dois. Que o goleiro pegou. Isso. Dois. Quanto e tu ano, hein? E vocês ganham? Sabe quanto você ganha? Um milhão. Quanto e tu ano? Dois chutes no gol? 44 mil pessoas. Está de brincadeira comigo. Vamos lá. Quanto chute o Fausto Vera deu? Nenhum. Nenhum. Vamos lá. Quanto chute o Juliano deu? Um. Um chute. Que quase ele faz o golaço. Quanto e tu ano, hein? Um chute. Quer ser rebaixado. Um chute. Quanto chute o Swanson deu que tem 20 anos? 20. E nem. 20 anos. Ele deu um chute que a bola bateu na trave. Que foi aquela, aquela, aquela... É muito pouco, né? É muito pouco para os caras. É muito pouco.